A NASA colidiu uma sonda espacial contra um asteroide, um experimento para desviar a rota do asteroide e fez isso como forma de teste para avaliar os resultados e saber se futuramente, quando algum asteroide vier em direção à Terra se essa é uma medida cabível de executar e quais são as melhores maneiras para isso. Então se trata de uma engenharia de segurança planetária. E quais foram as considerações da NASA sobre essa missão? E agora que já colidiu, o que vão fazer? Bom, depois de 10 meses voando no espaço, a espaçonave DART, de 330 quilos e com o tamanho de um carro colidiu com o sucesso contra o seu alvo, um asteroide chamado de Morphos que possui 160 metros, do tamanho de um estádio de futebol, que orbita um asteroide maior de 780 metros. Mas segundo o relatado pela NASA, essa dupla de asteroides nunca representou uma ameaça para a Terra. Em nota, Bill Nelson, administrador da NASA, disse Em sua essência, o DART representa um sucesso sem precedentes para a defesa planetária. Mas também é uma missão de unidade com benefício real para toda a humanidade. Enquanto a NASA estuda o cosmos e o nosso planeta natal, também estamos trabalhando para proteger esse lar. E essa colaboração internacional transformou a ficção científica em fato científico, demonstrando uma maneira de proteger a Terra. A espaçonave carregava um sistema de orientação, navegação e controle bem sofisticado que funcionou em conjunto com seus algoritmos, que permitiram identificar e distinguir os dois asteroides, mirando no menor deles, o qual estava programada a colisão, e que ocorreu. Além disso, carregou uma câmera de navegação que nos forneceu imagens detalhadas da superfície do asteroide de Morphos, segundos antes do impacto. E agora, o que faremos com isso tudo? Esse par de asteroides está a 11 milhões de quilômetros da Terra, cerca de 8 vezes mais distante do que o Sol. Então não é um trabalho simples de rastrear o resultado dessa missão. Para isso, uma equipe global está usando dezenas de telescópios estacionados ao redor do mundo e inclusive telescópios espaciais, para observar essa dupla de asteroides. Nas próximas semanas, eles irão medir com precisão a mudança orbital do asteroide para determinar a eficácia da colisão da espaçonave em desviar o asteroide. E daqui a aproximadamente 4 anos, o Projeto HERA, da Agência Espacial Europeia, realizará pesquisas detalhadas do asteroide, com foco particular na cratera deixada pela colisão ocorrida. E uma medição precisa da massa do asteroide. E para saber mais sobre essa e outras missões, acompanhe Achei Saturno.